Vai falando aí pro pessoal de casa o que é o projeto Treinamentos. Então, pessoal, o Treinamentos é um processo que visa fazer a sua psicoeducação de mistificar sobre o que é hipnose. Falando muito sobre esse assunto, porque todo mundo tem aqui uma visão de hipnose baseada nos filmes, em séries, uma coisa muito mistificada, e a gente quer desmistificar sobre o que é hipnose, e sobre o que a gente faz com o hipoterapia, que é a terapia com hipnose. É isso aí. Misticismo não é com a gente, a gente gosta de trabalhar baseado em evidências científicas, não é isso, Guilherme? Exatamente. Nada contra também quem utiliza, né? Nada contra. Nada contra. Mas a nossa preferência é aproximar mais a hipnose, aquela hipnose científica, aquela hipótese estudada, comprovada. O que tem os estudos? Oi? Eu acredito que no desenrolar da live, o Marcelão deve entrar. E eu estou com uma pergunta aqui, Ricardo, então não sei se eu já posso fazer. Não, vamos começar. Vamos começar. Bora. Deixa eu me apresentar. Meu nome é José Hamilton, moro aqui na cidade de Anápolis, sou hipnoterapeuta, faço atendimentos online e atendimentos presenciais. E é um prazer estar com vocês, é um prazer estar falando com vocês, é um prazer estar falando com o meu amigo Guilherme, com o meu amigo Carlos, e acredito que daqui a pouco o nosso outro colega, o Marcelão, vai estar conosco também. Guilherme, e quer se apresentar, Guilherme? A gente não se apresentou, tá lá, fala um pouquinho de você. Eu sou o Guilherme, aqui da Baixada Santista, sou hipnoterapeuta, atuo aí na parte da depressão, na ansiedade, é um foco em emagrecimento. A gente também pode... Muito bom. Eu sou o Carlos Pimenta, sou professor aqui do espaço funcional, do espaço de terapia das associadas, sou hipnoterapeuta, e mais um monte de coisa, e estou aqui hoje para falar, para ajudar você que está aí desse outro lado, sobre psicoeducação, hipnose, os benefícios dela na dor corônica. Então, vamos para a gente não atrasar muito a live. Hamilton, eu tenho uma pergunta, que já me mandaram aqui agora, ô Carlos. Me mandaram uma pergunta aqui agora, fresquinha. Fala. Um dos meus seguidores está perguntando aqui, o João Carlos. O João Carlos está perguntando aqui, afinal de contas, eu li essa propaganda sua, da live de hoje. Agora, afinal de contas, o que é e para que serve psicoeducação na hipnose? O que é isso? Que monstro é esse? Boa. Não, não tem monstro. A psicoeducação é uma ferramenta. Uma ferramenta que pode ser baseada em diversas técnicas. E serve para quê? Para posicionar, para elucidar, esclarecer um problema ou uma situação. E orientar ou dar uma tratativa, propor um caminho, racionalizar em prol do cliente. Obviamente, a psicoeducação pode ser usada no momento. Em que momento? Na entrevista inicial, por exemplo. Ou após o preenchimento da ficha, que a gente faz junto com o cliente, que a gente faz as perguntas, etc. e também durante o tratamento, com a pessoa já hipnotizada. Tudo isso de uma forma organizada, com uma finalidade, e de forma coerente e assertiva. Isso é muito importante a gente entender. alguns exemplos de psicoeducação se encontram nesse que eu vou falar agora, mas não se limitam, né? Desde a psicanálise, a TTC, terapia provocativa e primal, psicodrama, conhecimentos de neurociência e funcionamento do cérebro, ou qualquer outra coisa que você possa inventar e que possa realmente, realmente, realmente ser útil para o seu cliente, como missões de casa, questionários, planilhas para preencher, metáforas, e por aí vai. Independente do que ele vai usar, o terapeuta tem que conhecer a ferramenta que vai ser aplicada, né? Não importa se é uma coisa mais clássica ou se você acabou de inventar alguma coisa, um questionário, ou qualquer coisa que faça e que ajuda o seu cliente. Você tem que ter domínio daquilo que você está fazendo, né? Tem que saber aplicar. É isso. Maravilha. É engraçado, assim, que a gente faz uma pergunta, você começa a responder, já surge outra logo em seguida, que tem tudo a ver com essa. Mas a sua opinião, por que a psicoeducação ela é importante, e se ela é importante também, no tratamento de dores crônicas? Tá, vamos lá. Então, antes de tudo, a gente tem que lembrar que tem uma pessoa sentada aí na sua frente, né? E ela está sentindo dor. Então, praticar o acolhimento, a escuta ativa e sincera é fundamental, tá? E é parte do tratamento. Então, já de cara, você já começa acolhendo e psicoeducando nesse primeiro acolhimento, né? Segundo, porque em suas diversas abordagens é possível profissionais, e vários profissionais envolvidos, né? A psicoeducação passar a informação correta, passar a informação correta, claro, precisa, né? Do que está acontecendo com a pessoa em seus processos, eventualmente físicos e corporais e mentais, emocionais. Então, assim, não é um privilégio do hipnólogo ou do terapeuta, psicanalista ou do terapeuta. É nesse conjunto, eu estou dizendo, num conjunto maior multidisciplinar, tá bom? Outra coisa que eu acho importante é que a informação correta, clara e precisa, isso é muito chato nisso, né? Tem que ser passada de uma forma transparente para ele, né? Porque o entendimento, o conhecimento do que está acontecendo acalma a pessoa, principalmente a pessoa que tem dor. Então, o bom acolhimento, a informação correta e esse entendimento perfeito, só isso já dá uma baixada na dor da pessoa, tá? Depois, eu acho importante, por quê? Porque com a informação correta é possível criar estratégias e planos de ação para gerenciar a dor, entendeu? Isso é uma coisa muito importante quando a gente está falando de um processo mais ampliado, isso que eu estou dizendo. Então, com isso, a pessoa se sente participante do processo. Isso é muito importante. E a escolha de tomar o protagonismo realmente do seu tratamento e do gerenciamento de dor. Sem isso, a pessoa fica como se fosse passiva. E o que a gente quer é justamente ao contrário, que ela seja protagonista. Eu sempre falo isso nas lives. A pessoa tem que ser protagonista do seu tratamento. Olha, Carlos, agora eu sou obrigado a fazer uma pergunta aqui, Ricardo. Quer dizer que durante o tratamento de hipnose a pessoa não fica dormindo? Ela participa? Como que é isso? Não, a pessoa tem... O Marcelão me mandou uma mensagem aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mandou o que ele está falando aqui. É a live. Eu não entendi o que ele falou, não. Hamilton ou Guilherme? Eu estou respondendo. Dá uma mensagem lá para o Marcelão. Se ele não está conseguindo entrar, eu... Eu... Me passa de novo a pergunta, Hamilton. Você falou se a pessoa fica... A questão é... Você falou aí que o paciente, ele tem que participar. Ele não fica dormindo ali enquanto está acontecendo a hipnose? Não. A psicoeducação, ela pode acontecer de duas formas. Ela pode acontecer com a pessoa. Vamos dizer assim... Como nós estamos agora, entendeu? Vamos dizer... Não é acordada, conversando, como uma... Uma sessão, por exemplo, de psicanálise, em forma de psicanálise, de psicologia, dependendo de quem é o profissional que está tratando. Tá? E ela também pode acontecer com a pessoa hipnotizada. A pessoa dormindo não funciona nada. Dormindo é dormir. Dormir é dormir. Só acorda no dia seguinte ou para ir no banheiro. É só isso. Entendeu? Tá certo. Tá certo. E essa psicoeducação, Carlos, essa psicoeducação no tratamento da dor, eu acho que o Guilherme deu uma congelada. É, deu uma congelada. um, dois, três. Acorda, Guilherme. Acorda lá. Essa psicoeducação no tratamento da dor, falando ainda do tratamento da dor, essa psicoeducação, ela é uma ferramenta principal ou ela é uma ferramenta secundária? Ela é mais uma ferramenta, como qualquer outra, como remédio, como atividade física, que para mim, eu acho que é a melhor coisa, na minha opinião, para preventivo de saúde, de física e emocional, para mim, e dores, é atividade física. fisioterapia, terapias integrativas, diversas, sei lá, terapias psicomocionais, clássicas, crentos, de fé, etc. A psicoeducação, seja ela qual for, trabalha no nível mental e proporciona aí a informação útil, eu pego bastante nisso, a informação útil, e balanceia o equilíbrio entre a realidade e o que eu posso, me chamar de fantasia. Então, Carlos, pode falar, desculpa. Pode, 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 pode mandar. Então, assim, deixa eu ver se eu entendi, a gente, então, psicoeduca o cliente, certo? Para ele entender qual é o problema que ele tem, e quais vão ser as ferramentas mais eficazes que ele vai ter que utilizar para poder lidar com o seu andeiro. Exatamente. É isso aí. É óbvio que a gente, como o PNOR, nós vamos tratar do nosso, no nosso mundo e do nosso ambiente, não é? Não vamos se meter em coisas que não são da nossa. Algumas coisas eu falo a termo de forma geral e outras coisas a gente faz para falar específico, não é? Então, não estou, estou tentando tratar uma coisa com uma abordagem maior. que a gente diz, toda a hipnose é uma auto-hipnose. Então, a gente vai dando ali ferramentas para ele também, para ele também entender e participar mais do processo. Exato. Exatamente isso. A sua imagem está congelada. Você conseguiria dar uma descongelada aí? Talvez a, seja a internet, não sei. Eu não sei se para o Carlos também, você está congelado, tá, Carlos? Voltou? Não, voltou. Eu sou eu para mandar mensagem para o Marcelão. Eu sou eu para mandar mensagem para o Marcelão, acho que deve ter dado uma pausa aqui. É, você deve ter dado uma pausa. Inclusive, aproveitar que eu já te interrompi e convidar as pessoas que estão participando a fazerem perguntas. Aproveita esse momento e manda as suas perguntas aqui no chat para a gente poder estar lendo aí e estar respondendo também. Ok? Devolvo, né, para? Eu vou fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta. Eu vou fazer as perguntas aí enquanto eu estou chamando, vou ver se eu chamo o Marcelão de novo aí. A gente viu aqui, então, que a piscina com a educação é muito importante, tanto para o cliente poder entender qual que é a função dele, como ele, por que ele está com aquele problema, como ele pode lidar melhor com o problema e como a nossa ferramenta vai auxiliar ele. E a nossa ferramenta vai ajudar ele a poder se curar também. Porque é um processo... Exatamente. É em conjunto. É em conjunto. Eu não gosto muito de usar a palavra cura, mas eu gosto de usar a palavra em benefágio, umas outras palavras. A gente vai encaminhar a solução. Ajudar. Vai ajudar. Dito isso, a piscina com a educação, nesse caso, aí da com a dor também, a gente pode dizer que ela é uma questão central ou secundária no tratamento? Não, não. Ela é que nem eu falei lá para o óbito, ela é uma questão que... Ela é uma ferramenta. Eu acho que se eu fosse colocar entre primária e secundária, eu acho ela fundamental. Ela é fundamental e não tem como fugir. Você fazer um trabalho, principalmente com tratamento de dores crônicas, doenças crônicas, se a pessoa não tem essa parte de psicoeducação, vai ficar faltando uma perna no tratamento, entendeu? Então, para mim, pelo menos para os meus clientes e etc., é fundamental você dar esse outro universo e não só ficar lá fazer uma técnica de hipnose. Ah, vou hipnotizar porque eu aprendi a metáfora ABC. Isso é muito pobre, entendeu? Então, a gente tem que colocar a psicoeducação, todas essas ferramentas psicoeducativas, não importa qual seja, eu estou generalizando porque cada um que está aí do outro lado pode ser um terapeuta ou não, tem uma, no caso dos terapeutas, tem uma preferência, entendeu? Mas no, tem que ser o que é melhor para a pessoa, óbvio, o que era domínio, a pessoa domina e o que é melhor para a pessoa, porque o nosso foco não é a técnica, é a pessoa. É, só uma densa. E a psicoeducação é totalmente científica. Uma explicação. A gente pode, a gente, como eu estou abordando agora aqui em um âmbito maior, obviamente, a parte científica com tratamento, com a terapia clássica, com técnicas comprovadas, obviamente, é melhor. Mas lembra que a gente sempre fala, às vezes, a conversa em outro, menos tecnicista, ela é tão boa quanto uma terapia clássica, entendeu? O que importa é você entender o conceito do que você está falando e transformar aquele conceito em alguma coisa útil para a pessoa e dentro do tratamento da pessoa. Isso é fundamental. Isso não pode se abrir mão. Tem uma pergunta aqui do Zé Newton. O Zé Newton, ele perguntou o seguinte aqui no chat. Como podemos fazer a psicoeducação? Tem algo básico que podemos fazer no dia a dia? Eu acho que tem muita coisa que pode ser feita no dia a dia. É óbvio que é o seguinte, você tem que saber pelo menos alguma, alguma coisa. Então, terapeuta não pode ser preguiçoso, hipnólogo não pode ser preguiçoso. Já falei isso em outras lives, acho que foi uma das primeiras que eu falei. Precisa estudar. Então, se você tem inclinação para psicanálise, faça um curso, bom curso de psicanálise. se você tem inclinação para psicologia, faça uma faculdade de psicologia. Entendeu? Conhecer outras técnicas, tem muita técnica, tem muita coisa boa. Então, o terapeuta, ele não pode ser preguiçoso. Ele tem que estudar, tem que dominar o que ele está fazendo e tem que aplicar aquele conhecimento de forma produtiva e proativa na vida do cliente. Então, tem que dominar alguma coisa. não tem como querer aplicar uma técnica de cívico-educação sem conhecer e dominar ela. Então, estudem. Estudar é fundamental. A que mais tem a ver com você, terapeuta, é aquela que talvez você mais use. Mas tem um monte aí. Tem desde a publicanálise, tem as técnicas humanistas, enfim, tem terapia provocativa, tem... Aí você tem que estudar. É isso. Mas é fundamental. As próprias metáforas, né? Dá para se usar muitas metáforas de forma a psicoeducar. Exatamente. Você usar metáfora por usar metáfora não serve para... serve para bem pouco. Agora, se você consegue aliar dentro de uma metáfora uma psicoeducação dentro da metáfora, aí ela vai se tornar muito mais potente. Entendeu? Então, eu quero aproveitar esse momento, Carlos, para te falar o seguinte. se você considera isso que eu fiz, isso que eu vou falar agora, como uma forma de psicoeducação. Só para me ajudar aqui, tá? Eu estou aprendendo uma cliente que ela tem relatos de algumas dificuldades, algumas coisas que passaram com ela lá no passado, quando ela era bem jovem, quando ela tinha cinco, seis anos, que os irmãos mais velhos aproveitavam dela e colocavam ela para trabalhar, e colocavam ela para fazer de tudo, e ela não tinha nenhuma retribuição e tal. Em determinado momento do atendimento, eu perguntei a idade dos irmãos, e ela falou que a idade deles era uma diferença de aproximadamente dois a três anos, ou seja, o irmão dela, um pouco mais velho, tinha dois anos a mais que ela, o outro tinha cinco anos a mais que ela, e eu comentei, depois, eu contei para ela uma historinha assim, de uma outra pessoa que eu atendi, que um homem, que ele foi abusado por um tio quando ele era criança, quando ele tinha crença, e ele carregou esse trauma a vida toda, ele tem mais de quarenta anos, e a gente, durante o atendimento, ele percebeu o seguinte, depois que a gente terminou a sessão, a gente conversando, ele, nossa, foi legal, foi fantástico, e uma coisa interessante que eu nunca tinha pensado antes que me aconteceu, que me ocorreu agora, o meu tio, ele só é mais velho que eu, dois anos, eu tive ódio do meu tio a vida inteira, mas ele só tinha dois anos a mais que eu, quando aconteceu aquele abuso, nós éramos duas crianças, ele nem sabia o que ele estava fazendo, mas eu só percebi isso agora. Quando eu contei isso para ela, deu uma virada de chave na cabeça dela, nossa, agora que você falou, realmente, meus irmãos também eram crianças. Isso é uma psicoeducação? Sim, claro que é, porque na realidade é o seguinte, a ideia aqui é você trazer luz, eu falei, você trazer luz, elucidar, você trazer as coisas à razão, e você, obviamente, quando a gente está no processo com a hipnose, é mais fácil do que uma terapia conversacional, realmente é. Tudo que você passa de informação, e essa informação é processada, e essa informação traz luz a uma situação, a um problema, a um sentimento, a alguma coisa, e a pessoa racionaliza isso, que consegue avançar um patamar, então, está valendo. Entendeu? Tudo que funcionou, você pode, porque você também pode dar a informação com a psicoeducação errada, vamos chamar assim, também pode. Então, a gente tem que contextualizar o que está acontecendo e passar a informação correta para racionalizar, e aí, quando tem luz sobre a situação, a gente sempre fala assim, quando a luz, no escuro, você não enxerga nada, mas quando acende uma vela, você enxerga um pouco. Se você acender uma luz, você vai enxergar mais, se você acender o helofote, tudo se ilumina. Então, o que a gente busca, obviamente, cada técnica com a sua velocidade e respeitando muito também, se você não é técnica mais conversacional, respeitando mais ali os tempos, diferente que da hipnose, que a gente tem uma velocidade mais rápida, não importa. É essa mesma sequência, é colocar luz até chegar na, qual é o nosso objetivo? Aquela luz, o helofote. Buscando o helofote, mas a gente pode ou não começar com uma vela, com duas velas, com o candelabro, com o botão de luz ou direto no helofote. Aí as técnicas são diferentes e aí é tudo adaptável. Não tem, pelo menos para mim, não tem carimbada, não tem um negócio carimbado. Tem que ser adaptativo. Eu tenho mais esse pensamento. Essa é uma opinião minha. Carlos, sempre que eu não tenho, assim que eu achei bem importante, é colocar luz. A gente tinha comentado sobre fantasia, coisa que eu acho muito interessante. porque tem pessoas que, além dessa interpretação, ela pode fantasiar ou ter uma interpretação errada do que aconteceu. Por exemplo, uma criança, ela pode ter uma impressão de que ela foi agredida, sendo que ela se sentiu agredida. São coisas diferentes. Então, a fantasia, ela é meio que nessa subjetividade, né? Do que ela está sentindo ali, do que realmente aconteceu. Você vai explicar um pouquinho mais sobre o que é fantasia? claro, é assim, nós estamos falando do contexto de dor, né? E só para não fugir muito do tema, né? O processo de dor, isso serve para todas as outras demais coisas. Ele é complexo e é limitado por um grupo de influência e autoalimentação, né? Então, corpo e mente. Então, muitas coisas, por exemplo, você, nesse exemplo que você deu, a criança teve uma percepção, ela somatiza, pode somatizar no corpo, né? Quando esse loop não está gerenciado, isso tende a aumentar, né? E aí é a somatização. O que é somatização? Para quem não conhece, é alguma coisa da mente descarregando no corpo, né? Então, pessoas com dor de doenças crônicas, ou não, né? Tem geralmente problemas psicoemocionais, né? Que ocorreram no passado. Por exemplo, um trauma, um acidente, essa percepção errada que você mencionou, a percepção errada que o Hamilton mencionou, né? Então, e mais o quê? Mais aspectos ambientais, mais desequilíbrios emocionais que se manifestam aí de forma de, até de ansiedade futura, etc. Então, o que eu chamei de fantasia é a mente colocando lenha nessa fogueira, entendeu? São superlativos, alternativos à realidade, entendeu? Consegue entender isso? Você distorce a realidade, a realidade está distorcida, porque você tem uma percepção, por exemplo, no caso que você mencionou, ou que vocês mencionaram, uma percepção mais infantil, mais de criança, porque você tem ali a sua lista de o manual de sobrevivência sendo montado, né? E você, estímulos, você não tem base de comparação para interpretar. Então, muitas vezes, a pessoa cresce com isso, começa a ter, por exemplo, dor crônica, fibromialgia, e etc. E esse loop de influência corpemente, eu tenho até um monte de postagem que eu fiz lá no meu Instagram, tem esses, eu gosto muito de trabalhar com gráficos e fazer coisas visuais, tal, você tem lá um monte de loops, de mil loops lá, mostrando facetas diferentes disso que eu estou falando, entendeu? Então, é muito importante o terapeuta entender isso, saber passar isso, identificar, né, isso no cliente, passar isso para o cliente, isso independe de se é um caso de dor crônica, se é um caso complexo, se é um caso de ansiedade, porque pessoas com dor crônica também têm ansiedade, também têm estresse, também têm um monte de outras coisas, que são sintomas, mas não é a causa raiz. Maravilha. Tem uma pergunta aqui, posso lê-la? Pode. Espaço funcional, colocou uma observação aqui, muitas pessoas têm dor, mas o médico não consegue identificar o problema ou a região. A psicoeducação pode ajudar ou trazer pode ajudar ou trazer mais problemas para essa pessoa? Não, ela não traz problemas. Vamos lá. Como tudo, a resposta é depende. Depende da pessoa que vai fazer a psicoeducação. Mas vamos partir do pressuposto que é uma pessoa capacitada, uma pessoa que sabe o que está falando e não vai falar nenhuma besteira, não tem como piorar. É isso. só vai, só tem ou fica do jeito que está ou melhora. Por quê? Porque com informação, com informação boa, com coisas produtivas que a pessoa entende e compreende, isso acalma. Foi o que eu mencionei lá no começo da live. Então, isso acalma a pessoa. A boa informação acalma a pessoa. Maravilha. Aproveitando que eu estou vendo aqui, o Zenilton fez um elogio aqui, olha, é esse canal de bons pais. Aprendendo com meus professores. Ô, Zenilton, muito obrigado aí. Outra pessoa aqui, Camila, já vi uma vez que às vezes as crianças criam memórias involuntariamente. O que você poderia dizer sobre isso? Involuntariamente, na realidade, é assim, né? Quando a criança, como a criança está em processo de formação, ela não tem o mesmo entendimento da vida e do mundo e as referências que a gente adulto tem. Então, ela vai voltar, vamos dizer assim, ela tem três, quatro regrinhas, vamos chamar assim. Entendeu? Então, ela faz o filtro do mundo naquelas regras e vai colocando ali preenchendo conforme vai acontecendo as coisas, conforme vai recebendo de pai e mãe instrução. Então, muitas vezes, ela pode ter uma compreensão errada de alguma coisa, que foi justamente o que vocês mencionaram. Principalmente no exemplo do Guilherme. Ela forma uma percepção, forma um entendimento de alguma coisa, às vezes, que não é o que realmente aconteceu. E a gente também tem que entender que o processo de guardar memórias, que o cérebro faz para guardar memórias, ele não guarda a informação como, por exemplo, você está escrevendo no Word, no Excel, no PowerPoint, isso aqui. Não, o cérebro guarda a informação contextualizada, fragmentada. Ele divide a informação e espalha em uma região do cérebro. Então, depois, quando ele vai resgatar, ele monta. Conforme o tempo vai passando, lembra? As sinapses vão, podem se afastar. Por isso que a gente, por exemplo, eu vou fazer uma viagem hoje, por exemplo, eu volto daqui um mês, eu conto, ó, Milton, Guilherme, a viagem foi isso, 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 que legal. Daqui 20 anos, eu vou contar isso aí, eu esqueci 80% do que foi a viagem. Eu vou ter que montar essa informação na minha cabeça e não vai ser igual eu acabei de viver. Então, a gente tem que entender que a criança, ela monta com o contexto dela. Lembra que eu falei já alguns minutos atrás? A informação, a memória, ela é contextualizada. O cérebro guarda esse contexto e faz a montagem ali na hora que você lembra, entendeu? Exatamente. Mas, Guilherme, vamos lá, Guilherme, eu te interrompi demais. Depois a gente lê mais algumas perguntas aqui. O Marcelo, o senhor vai participar? Não sei, eu chamei ele aí, mas ele não. Ele avisou que teve um probleminha, viu, gente? Ele avisou que teve uma dificuldade. Tá. Então, vou fazer uma pergunta aí. Manda, manda a pergunta aí. Vai. A pergunta que eu vou fazer era uma pergunta que estava na cabeça aqui quando você falou sobre o tema da raiva. É uma pergunta que veio. Como a psicoeducação pode ser útil na prática? Bom, eu acho que vou só, não quero ser repetido, mas jogando essa luz, né? O que está acontecendo, explicando o que está acontecendo, porque a gente tem uma visão de fora de cima do que está acontecendo aqui com o cliente, né? E convidando o cliente a parar e refletir, né? Então, isso, no caso de dor, chama educação em dor. No caso de, a gente vai trabalhar ansiedade, a psicoeducação de ansiedade, enfim, mas o conceito é o mesmo, né? E refletir esses processos internos que estão acontecendo na pessoa, né? O que pode fazer, em que pé está, e o que está na mão do próprio cliente mudar o cenário, enfim, passar essas informações, dar as ferramentas e aumentar os recursos internos com informação útil para a pessoa, né? Informação de enfrentamento, propondo novos estados emocionais, mudando as rotinas e até dando, em alguns casos, aí um choque de realidade na pessoa também, entendeu? A ideia é qualquer, é mudar esse estado interno que fica emocional da pessoa, né? E a pessoa, só de percorrer isso, já é 50% do caminho, mas, como eu falei, com compreensão, entendeu? Não é eu jogar informação, é um trabalho conjunto. Obviamente, com hipnose, é muito mais fácil, corta-se muito mais caminho. Com certeza, porque a psicoeducação também, é uma sessão que ela passa com você, que o cliente passa com você, mas que pode mudar a vida dela com essas informações, ela pode até ajudar outras pessoas, então, a partir do momento que ela tem essa informação, ela já começa, até coisas que a gente acha que para a gente é normal, que todo mundo deveria saber, por outra manuridade, né? É muito importante isso, né? Às vezes, muitas vezes, a gente fala para o cliente que ele tem que ter hora para comer, ele tem que ter hora para dormir, né? Lembrar, e até aquela frase, né? Que até mesmo óbvio precisa ser dito, né? E isso aí faz uma, faz uma grande diferença durante aí o atendimento, né? Durante... Com certeza, faz toda a diferença, toda a diferença. Vamos lá, vou fazer mais uma pergunta aqui. Faz, faz. Eu adoro, assim, a parte da psicoeducação, né? Mas eu lembro que eu sou muito técnico, Eu sou uma pessoa muito... Mas existe informação da psicoeducação que não é útil? Não pode ser útil? É, acho que existe informação, informação não útil. É isso que existe, né? Então, qual que é o papel nosso? Limpar essa informação de má qualidade, fazer... É parte do dia a dia do nosso trabalho. Por exemplo, se você tem um... Não importa o quê, um tem uma dor, vai, a gente está falando de dor, então vamos falar de dor, tá? Então, se você vai lá e procura na internet, uma informação, por exemplo, você pode obter uma informação que pode não se encaixar exatamente no caso da pessoa. A pessoa vai lá, procura, eu mesmo, não vou falar nem de outro, vou falar de mim, vou lá, procuro na internet, uma informação, ela se encaixa exatamente. Às vezes, eu fico preocupado, aconteceu comigo, eu também fico doente, eu também tenho problemas. Às vezes, você vai lá na internet, mas essa informação, é informação correta e útil, pra mim, às vezes você vai pegando informação com um amigo, até amigo bem intencionado, ou de outro profissional, que não... que investiu, que investiu o seu tempo em outras coisas, né, e que passa uma informação ruim, que não se encaixa no seu contexto. ou até mesmo qualquer coisa que seja complexa e que não seja... que seja inútil pra pessoa, que bagunça mais a cabeça dela do que ajuda, então isso não é informação útil, isso é ruim. Não importa se você chama isso, pode estar dentro do contexto da psicoeducação ou do contexto do atisato. Tudo que é inútil é inútil, tudo que está fora de contexto é inútil, né. Eu já atendi várias pessoas carimbadas aqui com síndromes mal explicadas e inúteis. Por um momento do cliente que ele está vivendo, isso não quer dizer que a síndrome não existe, mas por um momento do cliente eu carimbar você e falar assim, olha, você está, por exemplo, a pessoa tem um problema com o namorado, ah, não, então eu vou carimbar e você com a... sei lá, você tem a síndrome da cinderela, a síndrome do Don Juan, o que isso te ajuda na sua vida? Em nada, você vai... Putz, eu tenho... o terapeuta XYZ falou que eu tenho a síndrome do Don Juan, então eu não consigo me relacionar mais com ninguém. Não, naquele momento não cabia aquela informação, aquilo ajudou ou atrapalhou? Atrapalhou. Se atrapalhou, tem que ser limpado, entendeu? Porque o que a gente faz é trabalhar a causa raiz, não é ficar carimbando, falar por falta, falar não ajuda em nada, tem que ser... a informação, ela precisa ser útil. se eu sou médico, por exemplo, e eu vou passar uma educação, eu vou explicar para a pessoa que está na minha frente alguma coisa, eu preciso explicar na forma que ela entenda, que seja útil para ela. Se eu sou um... como psicanalista, eu vou explicar alguma coisa para o meu cliente, eu tenho que explicar na linguagem que ela entenda, o conceito do jeito que ela aprenda, que ela entenda, que ela repita, que ela consiga mudar. Informação por informação, inútil, falar um monte de tecnicismo, não importa em qual, em que for, não importa se é... não estou generalizando, eu peguei dois extremos aqui, dei dois exemplos, mas pode ser para qualquer profissional. Se eu for falar, não falar a linguagem da pessoa que está me escutando e ela não entender, e eu não me certificar que ela entendeu o que está acontecendo, a informação correta, que seja útil, e a maneira, e o caminho para ela fazer uma guinada na vida dela, e jogar... Vubitar um monte de informação inútil não serve para nada. A gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente quando a pessoa está hipnotizada. Sim, e o problema do diagnóstico também é que, pelo menos assim, a psicoeducação que eu faço é a questão dos hábitos. Se você está levando uma vida depressiva, se você só tem pensamentos depressivos, você vai ficar depressivo. Então, assim, as pessoas têm que ver os hábitos que elas têm, que estão levando até esse problema, né? Cada um de nós tem um perfil, cada um de nós tem uma vivência, você é psicólogo, o outro é psicanalista, eu sou psicanalista, eu tenho outras formações, tenho... Então, cada um tem os seus filtros, mas o importante é, dentro desse contexto, passar alguma coisa que a pessoa aproveita, porque o alvo não sou eu. Eu não tenho que ser tecnicista, eu tenho que ser compreensivo. Quanto mais simples e assertivo eu for, e eu gosto dessa palavra assertivo, Marcelão sempre me fala, o Carlos fala assertivo. Quanto mais assertivo eu for e a pessoa compreender, melhor. Esse é o objetivo. O objetivo é que ela compreende e, através desses processos cognitivos, ela consiga avançar de patamar, entendeu? Consiga melhorar, consiga se livrar. cada um tem um jeito. Você gosta mais de comportamental, o outro gosta de explicar mais de uma forma, sei lá, de neurociência, o outro gosta de... é humanista, o outro é no bate-papo, o outro fala de religião, não importa. Entendeu? O que importa é, está sendo útil para a pessoa, está ajudando, está, então está valendo. Esse é, obviamente, o nível mais simples, né, do que eu estou falando. Obviamente, com técnica, é muito melhor, né? Ô, Carlos, chegou uma pergunta para mim aqui, Carlos. Manda. Onde o processo de hipnose pode se beneficiar da psicoeducação? Eu acho que, na minha opinião, um profissional que tem experiência, né, e domine essas duas ferramentas, é, o profissional de mente aberta, criativo, né, pode integrar essas duas coisas em prol do cliente. Fazendo o processo hipnótico psicoeducativo, é isso que é legal, entendeu? De uma forma facilitada. Já que, a gente sabe que quando a pessoa está hipnotizada, filtros, vieses, elas estão mais rebaixadas. a pessoa está mais perceptiva e aberta no estado de transe, tá? Então, o hipnoterapeuta que faz esses processos de forma adequada, une isso de forma adequada em prol do seu cliente, turbina esse processo, esse componente psicoeducativo, né? E ele pode colocar isso em qualquer parte do processo. A gente falou de pessoa, a pessoa não hipnotizada ou a pessoa hipnotizada. O cara que sabe juntar isso aí. psicoeducação e hipnose, dentro do momento que a pessoa está hipnotizada, dá uma turbinada muito melhor no tratamento da pessoa. Maravilha, maravilha. Deixa eu aproveitar para ler aqui. Tem mais perguntas em mim, Carlos. Manda. O Zenilton mandou uma diretamente para você aqui, já tem alguns minutos. Tá. Ele escreveu aqui, olha, percebemos que na psicoeducação tem uma forte relação com a linguagem, pois através dela, de forma positiva, ressignificamos o nosso olhar sobre as nossas limitações na vida. Isso procede, Carlos? Sim. A linguagem é o meio de comunicação entre as pessoas. Entendeu? Então, obviamente existe outro e tal, mas a principal mais usada é a linguagem. Então, usar a linguagem de forma criativa, positiva, ela muda a vida das pessoas. Às vezes, você está conversando com um amigo, estou com um problema, o cara te fala um negócio, você deu uma luz, mudou a vida. No trabalho, no que você for fazer. Então, a palavra, ela muda a vida da pessoa. Muda, a gente tem casos aí aos milhares, aos milhões de histórias, desde, obviamente, por exemplo, bíblicas, vamos chamar assim, às vezes, Deus falou, não sei o que, não estou falando Deus, mas estou dizendo só porque é um caso, eu gosto de trabalhar com extremos. Aí aconteceu, mudou a vida da pessoa, já construiu um monte de coisas, já fez um monte de coisas, já, entendeu? Então, às vezes, você está com o seu amigo, ele falou uma palavra, um terapeuta falou uma palavra, um hipnógrafo falou uma palavra certa, meu, deu uma luz, assim, na pessoa e, meu, mudou tudo, mudou tudo para melhor. Entendeu? Então, como terapeuta, a gente tem que se preocupar exatamente com isso, né? De passar a comunicação certa, e mais do que passar a comunicação certa, tem que pegar o feedback da pessoa se ela entendeu o que está acontecendo. Entendeu? Porque não, porque não, passar a informação e a pessoa de uma forma passiva, o cliente de uma forma passiva, só aceita aquela informação, aquele falatório todo, e você não compreende, ele não, você como terapeuta, não sabe se ele compreendeu o que está acontecendo, nem tem alguma coisa errada. Então, o diálogo é fundamental. O terapeuta falando certo, e pegando o feedback do cliente, se ele compreendeu o que está acontecendo, o que ele é para fazer, enfim. Então, é importantíssimo a linguagem, a compreensão, o perfeito, não pode ter ruído nessa conversa. Não sei se era isso que você perguntou, mas foi por aí que eu falei. Ô, Carlos, a gente estava falando sobre o processo de hipnose se beneficiar da psicoeducação, quando você une psicoeducação com a hipnose, de uma forma geral, quais seriam os resultados? Eu acho que no caso, por exemplo, de gerenciamento de dor, você consegue intervir nesse processo e reduzir a dor, porque a dor é processada no cérebro. A gente já falou isso em outras vagas, já falei isso de modo extensivo, quem está chegando agora, assiste as outras lives lá do treinamento que eu expliquei em detalhes isso, tá? Dar mais recurso interno para o cliente, né? Diminuindo a sensação de incapacidade atual dele no dia a dia, né? Neutralização, por exemplo, de carga emocional negativa ligada, por exemplo, à ansiedade, trabalhar com autoconfiança, fortalecimento da vontade e motivação, né? Para fazer o que precisa ser feito, independente de lá o que, mas o que precisa ser feito, dar recursos emocionais para eventualmente passar por processos crônicos mais importantes também, no caso de doenças crônicas, melhorar a funcionalidade, enfim, a ideia é equilibrar e melhorar a qualidade de vida da pessoa. Então, esse é o foco. Então, tudo isso a gente consegue com, avaliando aí a psicoeducação com o processo de hipnose. Maravilha, maravilha. Tem uma pergunta que eu achei muito interessante. Bora. Qual o conselho que você, como terapeuta, daria para uma pessoa que tem dor? Bom, principalmente, acho que, primeiramente, procurar sempre os profissionais que podem passar a ele ou a educação em dor. de diferenças, como funciona o processo de dor, etc, 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 dá uma olhada nas lives lá para trás também que eu já falei sobre isso, né? E que encorajar a pessoa a ser protagonista do seu processo de restabelecimento. Falei isso no começo da live também. Que seja um profissional que esteja disposto também a ouvir e orientar a pessoa de verdade, né? Que encoraja, obviamente, se possível, a fazer atividade física, que incentive ou monte junto com a pessoa novas metas a serem alcançadas, que ensine a relaxar também, a se acalmar rápido, a identificar e mudar pensamento, comportamentos, crenças ruins para coisas boas, adotar coisas boas, que seja, põe a pessoa em movimento de protagonismo para o tratamento dela, né? Põe ela em ação para igual com os profissionais que estiverem atendendo ela, né? E eu acho que, sim, um epidólogo que domine tudo isso, que seja experimentado em tratar o processo de dor, pode, sim, ajudar bastante o cliente de uma forma bem assertiva, né? Então, meu conselho para quem está aí do outro lado e está procurando essa solução, essa alternativa, tenha isso em mente, né? Na hora de buscar o seu conjunto de tratamentos para dor crônica, é considerar a hipnose como uma ferramenta bastante assertiva, né? Obviamente, dentro aí da sua cidade, dentro do seu estado, sei lá, quando você vai estar vendo essa live, né? Procurar uma pessoa que realmente seja preparada e esteja alinhada aí com o seu pensamento, com o seu modo de entendimento, enfim, que possa te dar esse amparo e essa ajuda de forma bem eficaz. Maravilha! Eu estou vendo que tem mais um comentário do Zenilto aqui, o Zenilto, muito obrigado, ele colocou aqui o seguinte, olha, o terapeuta pode ajudar o cliente a perceber suas limitações, suas crenças e usá-las no sentido de que está aprendendo e isso é positivo. Realmente, Zenilto, obrigado aí por essa colocação. O Marcelão apareceu aqui também, mandou um, colocou umas mãozinhas assim, um tchauzinho para a gente, depois tem mais que ele colocou aqui, ele escreveu mais alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo encontrar agora. Deixa eu ver aqui. Hoje não consigo participar, abraços, vocês que são show, show, obrigado Marcelo, você está fazendo uma pergunta aqui. Não, manda pergunta aí, deixa eu ver aqui no computador quanto tempo tem, ainda tem um tempinho aí, quem quiser mandar pergunta, manda aí, aproveita que eu, aproveita que hoje eu estou calmo. não, mas é isso, enquanto ninguém mandou aí, faz uma pergunta aí mesmo. Tem alguma aí, Guilherme? Tem mais alguma coisa que alguém escreveu aqui que eu não estou conseguindo é posicionar aqui no celular para ler. Eu estou fazendo uma pergunta, quando eu estou, fala aí. Você pode fazer um estudo de caso de uma psicoeducação na parte das dores físicas, né? Eu atendi uma pessoa com câncer, com muita dor e ela era uma pessoa altamente hipnotizável, vamos chamar assim, a hipnose funcionava muito bem, já tem várias, mas eu estou trazendo essa pessoa. E o legal dessa pessoa foi que assim, eu instalei algumas âncoras nela de bem-estar e essa âncora perdurou por meses, muitos meses, porque é difícil a âncora durar tanto tempo assim. E ela durou por meses, por quê? Porque ela seguiu algumas coisas que eu falei, por exemplo, eu falei, quanto mais você usar, mais ela vai funcionar. Ela abraçou essa causa e quanto mais ela usava, ela usava recorrentemente e ela, toda vez que ela tinha dor ou mais de uma vez por dia, enfim, ela abraçou. Então, é um estudo de caso aí bastante interessante. Então, agora eu vou fazer para um outro extremo. Eu atendi uma senhora que ela teve Covid de longa duração e eu trabalhei bastante. Enquanto ela está sobre, vamos dizer assim, o período da hipnose, ali, o pós-hipnótico e, em determinado tempo, ela tem os benefícios, mas a dor volta, porque ela tem uma série de outros problemas que além do que eu já falei, olha lá nas outras lives também. Ela tem todo o problema do contexto onde ela se encontra. Então, não é porque você... Hipnose não é mágica. Hipnose não é mágica. Hipnose é um tratamento que tem que ser feita de forma correta, de forma recorrente. Então, em alguns casos, você como terapeuta, não vai dizer sucesso sempre, 100%, não vai falar vou fazer três sessões e vai sumir. Não, não. Existe todo um outro conjunto de coisas que eu já falei lá atrás. Quem quiser entender, dá uma olhada lá atrás nas lives que eu falei de forma bem detalhada. É... hipnose ajuda, mas ele não é mágico. Hipnose ajuda com um monte de coisa. Por exemplo, você pode resolver problemas emocionais, problemas... Você pode... No caso, a senhora, ela turbinou de fazer ginástica, ela está melhorando, um monte de coisa. Mas ela tem algumas coisas que são físicas, que estão instaladas no físico dela, hipnose não cura, cura, entendeu? Hipnose não trabalha. Hipnose trabalha, ajuda, faz um monte de coisa. É uma ferramenta poderosa, mas não é mágica. É tal pessoa aqui que comentou aqui a Total Health, a Total Health for Life. Eu também fui hipnose pesado pelo Carlos quando estava com dor e foi fantástico. Pois é. Então, são coisas... São níveis, coisas diferentes, assuntos diferentes. Realmente, eu hipnosei e foi fantástico para ela, porque era um contexto. Essa senhora que eu estou falando, aquela senhora que estava com câncer, era outro contexto. Essa outra senhora que eu mencionei é um contexto totalmente diferente, muito, obviamente, muito mais grátis, vamos chamar assim, porque tem um contexto aí, enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente tem que entender assim, tudo tem limitação, todas as ferramentas têm limitação. A gente pode ir muito longe, mais longe, mais rápido do que algumas outras terapias tradicionais, mas tudo tem limite. E a gente tem como terapia, eu também tenho que entender que até aqui eu vou, mas para lá não tem como. Entendeu? O amigo que ele saiu, saiu, mas já... Deixa eu colocar ele aqui, de volta. Volta aí. Deve ter caído a internet lá dele. É, coisas do ao vivo, né? Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo de a cores. Ao vivo de a cores. Eu acho que já está dando quase uma hora, né? Olha lá, o Hamilton, inverte a câmera aí. Isso. Coisas do ao vivo. Perdão, perdão. Eu estava ouvindo vocês, porém, por algum motivo. Dá um... É, coisas da internet. Mas eu acho que é isso aí, já está dando quase uma hora, né? Ou tem mais perguntas? Acredito que já está na hora da gente encerrar, realmente. Peço desculpa de consumir isso aí. É, porque senão depois ela não sobe e aí é... Mas é isso aí. senhores. Então é isso, ó. Qualquer pergunta que vocês tiverem, quiserem falar, pode entrar em contato com a gente, não é isso, Gabriel? E Guilherme? Exatamente. Pode enviar perguntas para mim, no meu Instagram, para o Guilherme no Instagram dele, para o Carlos no Instagram dele ou para o Marcelão no Instagram do Marcelão. E... Eu queria muito agradecer a todos que estiveram conosco até agora, agradecer o Guilherme, agradecer o Carlos, por mais essa oportunidade. Já é a 26ª live que nós estamos... essa amizade só vai crescendo, assim como o conhecimento, o nosso nível de entrega, o nosso nível de conhecimento também só vai aumentando. E da mesma forma, proporcionalmente, o nível de entrega que nós podemos proporcionar para os nossos clientes, que nos procuram tanto no presencial quanto no online. A gente só tem a crescer estando juntos, participando, e com essa participação tão boa dos nossos amigos que vêm nos prestigiar. Queria agradecer muito a todos que nos assistiram, parabenizá-los por essa iniciativa, pelo fato de estarmos acompanhando, isso conta muito, isso é muito bom tanto para nós quanto para vocês. Muito obrigado a todos e boa noite. É isso aí, pessoal. Boa noite. Guilherme, se despede aí da galera. Boa noite a todos, pessoal. Obrigado aí por estarem presentes. E estejam aí também semana que vem. Vai ter mais uma live aí. Exatamente. Semana que vem tem mais, as lives já estão gravadas. Se você tiver alguma dúvida, são diversos assuntos, pontos diferentes, vai lá, dá uma olhada que vai ser bem legal, você vai gostar bastante, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um abração, valeu. Até quinta-feira. Até quinta-feira. Tchau, tchau. Até.